Oi turmas insetos, tudo bem com vocês? Bom, como eu prometi, vim gravar o vídeo para ensinar para vocês a fazerem novamente o experimento do ciclo da água. É super fácil de fazer, é bem simples e como talvez tenha ficado um pouco corrido na aula, eu prometi gravar de novo o vídeo e ensinar para vocês aqui de novo e aí tá. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o material. A gente vai usar duas vasilhas, essa primeira é um pouco maior, assim, de no mínimo uns 30 centímetros de comprimento, o diâmetro da boca dela, pode ser uma vasilha de plástico, um tapoé, ou pode ser uma bacia de plástico também pode ser, enfim, eu vou usar essa de vidro, que é a que eu tenho aqui. E uma outra vasilha um pouco menor, porque a ideia é colocar uma dentro da outra assim, ó, tá? E que ela também tem um peso bacana, porque como a gente vai pôr água aqui dentro, se a gente colocar uma vasilha de plástico, ela pode ficar molhando. Então tem que ser uma vasilha que tenha um peso bacana, um potinho, para que entre um dentro do outro assim, ó, tá? Bom, a água, então a gente pode colocar a água aqui dentro e a água vai representar a água do planeta, tá? Então se você quiser, tiver aí uma anilina, um corante azul, ou outro tipo de corante e quiser dar uma sujadinha nessa água, fica bem legal. Eu não tenho corante, mas vou usar uma terra aqui, ó, que já vai dar um efeito bacana. Além de acontecer um efeito aqui, que é muito legal a gente discutir depois, quando a gente for conversar sobre o experimento, tá? Então eu vou pôr a terra aqui, vou misturar aqui para ficar bem sujinho, tá? Aí sim, com cuidado, eu venho e coloco o outro potinho menor dentro. Com cuidado, porque dentro desse não pode ter água, tá? Tem que estar seco. E aí coloca assim, um dentro do outro. E agora você vai tampar. Num experimento que eu fiz na aula, eu sugeri para vocês esse plástico aqui, ó, que é o plástico filme, ou então o Magipack. Ele é legal porque é simples de mexer. A gente abre ele aqui e ele cola fácil na borda da vasilha, vai ficar mais fácil de prender. Agora, se você não tiver esse, dá para colocar um outro plástico qualquer, de preferência transparente, e prende ele com uma fita, com fita adesiva ou com barbante, para ele ficar preso ao redor da vasilha. Bom, ó, vou pôr ele ali, para vocês observarem. Não tem segredo nenhum. Para tampar, é muito fácil. Vou vir aqui. Bom, tampei. Está aqui, ó. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu preciso que aqui no centro fique afunilado, assim, ó, com uma forma de funil, está vendo? Então, eu faço, eu dou uma apertadinha aqui, ó, e aqui no centro eu coloco algumas pedras para pressionar com o peso, ó. E aí eu garanto que vai ficar com essa forma afunilada a tampa do experimento, está vendo? Está pronto. Só falta o mais importante, que é pegar todo esse experimento aqui e colocar no Sol, bem forte, no raios de Sol mesmo. Lembrando que é o Sol que aquece o planeta e que aquece a água, que faz com que se inicie todo o processo do ciclo da água no planeta, que a gente vai conversar depois. Então, pega o experimento, coloca no Sol e deixa lá o dia todo, não mexe. E vai observando o que vai acontecendo. E aí depois a gente conversa, tá bom? Na próxima aula. Então, é isso aí. Boa sorte aí para vocês. Até mais. Tchau. Tchau.